E faltam só quatro dias para o carnaval. Está chegando o Band Folia com uma programação especial, viu? Esse ano você acompanha a Festa de Momo de Amparo, aqui na tela da Band. Os últimos preparativos para receber o público na cidade estão sendo feitos nesse que promete ser um dos maiores carnavais da história de Amparo. O evento volta a ser realizado após dois anos, por causa da pandemia do coronavírus. Serão diversos desfiles de blocos de rua e também matinês durante o período da tarde para a criançada. Mas o destaque principal são os shows que vão ser realizados no Centro Esportivo do Trabalhador em todos os dias de folia, da sexta-feira, dia 17, até a terça-feira, dia 21, terça-feira de carnaval. E já na primeira noite, um dos destaques é o grupo de pagode formado em Minas Gerais, o Sopra Contrariar. Nos outros dias de evento, os destaques são a escola de samba Rosas de Ouro, o grupo de pagode Arte Popular e o grupo de axé Banda Beijo. E, claro, o melhor de tudo, gratuito. A única coisa que a prefeitura pede é para que os foliões levem, doem um quilo de alimento não perecível. Em relação à segurança, haverá um esquema de segurança no Centro Esportivo do Trabalhador, onde vai haver a maior concentração, todas as pessoas serão revistadas e já está proibido a entrada de garrafas de vidro no local, onde vão acontecer os principais shows. E, claro, a nossa equipe vai marcar presença no local e vai acompanhar tudo de perto. Band Folia, o maior carnaval do Brasil.